Tá com medo? Um pouquinho Mas tem o que fazer né Vamos lá É rápido aqui Você tem o que eu estou falando aqui Olha para frente Bem tranquilo Olha o que está saindo viu Eu estou lá Eu estou muito Ai o gosto também Sim Não mãe Como não? Acho que eu estou suada Tudo para prevenir né gente Para a viagem que eu vou fazer Fazer tudo certinho Fazendo os últimos ajustes aqui Da mala Creche Já agendei Para buscarem amanhã E agora termina na mala Lookinhos para uma semana Maqui vai colocar sapatos As outras coisas que eu vou levar Isso aqui Para lavar o rosto Para peles sensíveis e oleosas E mais Desodorante Comprei vários acessórios Deixa eu mostrar aqui para vocês Um mix de pulseirinhas Olha só que gracinha gente Comprei um óculos de salmão Porque os meus estavam pedindo socorro Olha que lindo Olha que lindo Peguei um clássico raibã Para usar no dia a dia E terminei de arrumar a mala aqui Gente terminei de fazer a mala agora Estou super cansada Mas eu ainda estou com aquilo na cabeça De que estou esquecendo alguma coisa Mas eu acho que isso é normal Todo mundo pensa assim Vou tentar descansar um pouquinho Que daqui a pouco eu tenho que acordar para ir para o aeroporto Prontíssima gente São duas da manhã Dormi duas horinhas Mas deu tempo de terminar de me arrumar aqui Descansei um pouquinho E a ansiedade também Não deixa a gente dormir né Mas estou pronta Partiu Noronhar agora Ei senhor Está funcionando? Está funcionando? Vamos pegar agora De leite Uma coisinha para comer Pome de queijo Quer uma coisa? Não Um bom dinheiro Tem dois pão de queijo Um bom mineiro E um pão de queijo Você quer alguma coisa? Dois só para mim Você está doido R$26,00 Dois pão de queijo E um suco de laranja Eu vou no delay Starbucks A última vez que a gente viajou para fora Foi a mesma coisa Claro Starbucks de sempre né gente Foi o nomezinho De leite Continua agora Tudo certo Ai meu Deus Estou nem acreditando muito Estamos chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Do nosso voo E até já Mais um voozinho Até a ilha de Bernardo Noronha E aproveitar uma semaninha lá Estão chegando Estão chegando porque a gente precisa pagar uma taxa de proteção ambiental e estamos aqui na tela agora para fazer exatamente isso saímos do aeroporto estamos com transfer para a pousada hoje é a hora de chegar mas o tamanho da ilha me surpreendeu não é amor? o que mais me surpreendeu é a naturalidade que eles falam de tomar banho do tubarão chegamos na pousada troquei de roupa rápido trocamos na verdade porque a gente vai almoçar e daqui a pouco eu mostro a pousada para vocês porque a gente chegou já no horário do almoço a gente nem tomou café da manhã direito mas ai gente que lugar lindo apaixonada a vista do restaurante eu vou deixar todas as dicas aqui para vocês viemos hoje almoçar nesse do vale que eu estou morrendo de vontade de comer frutos do mar gente o maridão pediu um drink de siriguelo que o pessoal colheu na hora no pé e fez para ele gente ver se eu posso e esse aqui é o nosso almoço de hoje olha isso lagosta camarão mula aqui gente é o bar do meio fica como que é o nome da praia aqui? praia do meio né na praia do meio fica na ponta do praia do meio daí tem um visual incrível de pôr do sol e se quiser um pouco só vou gravar pra mostrar pra vocês mas sensacional um barzinho pra passar a tarde muito gostoso vale a pena vocês que forem virar na Noronha conhecer o visual é incrível saímos do barzinho agora gente subimos tudo a pé pra queimar toda a caloria e aqui é o centrinho que eu falei pra vocês que a nossa pousada fica bem aqui e olha que graça a noite o centrinho ali que eu mostrei pra vocês a gente tava subindo essa rua e a nossa pousada logo aqui é muito na cara do gol gente olha que gracinha a gente fica bem na entrada aqui vou mostrar bem brevemente aqui pra vocês porque de dia eu acho que fica melhor pra mostrar aí aqui é o caminho pro nosso quarto muito, muito lindo tô apaixonada nessa entradinha vamos lá tudo iluminado olha que graça gente aqui a gente aqui a gente tem a cozinha ó aqui tem um deck dá pra gente sentar aqui olha que fofo e o nosso quarto é bem diferente o camarão o camarão o camarão tá difícil o camarão chega tá sujo ó tá penando aí tá tentando descascar o camarão aquela pista eu não tô te seguindo chefe é chefe né pai você tá doido olha essa dica da irmã já acordou animado nossa espetáculo meu Deus como é que chama quando faz assim com queijo rendada é isso amei amei eu vou aprender a fazer isso aqui pra apostar essa aqui é a praia da Conceição gente olha só que maravilha pra vir passar o dia um mar retinho maravilhoso pra tomar pra tomar um banho de mar lá fica a praia do meio que é onde a gente assistiu todo o sol e aqui a gente veio conhecer a praia da Conceição a água cristalina cristalina ó trouxe barrinha de proteína pra praia gente porque realmente as coisas são bem caras até os lugares mais simples então se vocês puderem mais um lanchinho assim pra fazer no meio do dia vale a pena fazer um almoço na praia que tem um restaurante ali vale a pena mas lanchinhos intermediários tragam certeza que vai ajudar vocês essa dica e eu tô aqui aproveitando o dia inteirinho nessa praia gente praia da Conceição já falei aqui várias vezes pra vocês maravilhoso tem um restaurante ali pra quem também quiser passar o dia e almoçar eu tô simplesmente amando o sol tá nos abençoando cadê? aqui gente não sei se eu vou conseguir ver uma raia olha aqui bom dia segundo dia em Noronha fiz o marido acordar mais cedo obriguei porque ele não queria levantar da cama pra gente ir ver o buraco do galego que isso? tá doida? olha como estão as ruas aqui gente e não é reta não tá? é morro por isso que eu não tô fazendo dieta porque eu como e estuvo a ladeira olha só treme enquanto o rio tá em dia a gente ainda vai descer mais o mar tá ali descer de boa buraco difícil subir tem mais um morrinho pra descer bem ali um biju incrível eu tô achando gente que é Lau eu não tenho a mínima ideia de quando chega lá mas valeu visual estamos nos arrumando pra ir conhecer a famosa praia do santo gente vou tentar mostrar tudo aqui pra vocês porque hoje o buraco do buraco do galego não deu a gente chegou tava maré alta mas eu vou tentar mostrar a praia do santo pra vocês que é muito linda e a gente tá se arrumando aqui agora pra ir então acompanha vocês são ontem uma cadeira espalhada da outra separada tem privacidade que delícia pegando uma brigazinha aqui pra ir pra praia do santo tem opção de logabug mas estamos indo de táxi olha que lindo muito menos curtinho eu gosto aqui gente vamos comprar tudo pra depois descer pra praia então embaixo é só a praia então o maridão tá lhe pegando eu já comprei uma canga pra levar até você e a gente vai descer uma trilha nesse matagal gente não é à toa que Noronha é um paraíso que todo mundo fala olha isso olha que parece perdioga que coisa mais linda gente olha que coisa gente o cachorro vira lá tá grande eu tô até agora impressionada com a maravilha disso aqui e a água cristalina e aqui temos a famosa pedra dos irmãos olha isso gente perfeição e a gente vai ter que descer a escadaria ali e o marido vai se cagando de medo mas olha o bisu vale a pena gente fazer esse sacrifício eu vou descer aqui agora meu Deus a mãe da perambeira é de boa tranquilo um sapo para bora dá depois nossa é de boa é né quem fez aquela de trindade descemos tem mais um caminhinho aqui e já chegamos ó meu pai mas vale a pena viu gente agora mais uma escadaria aqui e chegamos no paraíso isso que é vida eu estou tentando mais cedo a galera está ali tirando foto olha aí um zinho de tarde agora são duas e cinquenta eu vou tentar fazer ali uma foto mas vai esperar esse pessoal ir embora tudo isso eu vou apreciar essa vista e essa vista também agora sim bela foto que tiramos pedi um aperol aqui maravilhoso agora vou pedir um cabarão meu marido inventando moda como sempre vai dar um de mergulhador já separou um monte de máscara aqui gente olha que charme a nossa pousada agora no finzinho da tarde olha isso que delícia vou tomar um banho aqui e agora vou sentar aqui e aproveitar fica na pousada delmares olha isso nosso quarto é bem de frente ele fica logo ali e aqui é a cozinha aqui do lado onde a gente estava tomando café da manhã uma graça super charmoso aqui bom dia hoje o café da manhã na porta aqui do nosso quarto com a vista da pousada hoje a gente teve uma chuvinha pela manhã mas maravilhoso de qualquer jeito a gente tomou um cafezinho da manhã para depois ir para a Bahia dos Portos e nós vamos mergulhar mergulhar olha o sanduba do marido aqui eu estou deixando viu você comer a refeição mais importante do dia estou deixando ele comer assim o que ele quer eu também estou canaria que eu subi eu também estou comendo eu estou mas a gente vai chegar e vai colocar tudo no lugar dieta livre aqui eu deixo minha tapioca já está vindo também que eu pedi uma tapioca rendada isso aí falando na tapioca rendada tive que pedir de novo gente eu estou fazendo a festa aqui com essa tapioca rendada olha que delícia e aqui temos os dois irmãos pertinho gente vou tentar fazer uma trilha que tem ali para fazer uma foto bem de frente para mostrar para vocês acabamos de descer isso aqui gente escalamos tudo isso aqui do outro lado que não deu para mostrar mas o Visu valeu a pena os dois irmãos ali calma que tem mais agora a gente tem que subir aqui mas gente olha essa vista coisa mais linda e agora eu estou encantada na piscina vou deixar de filmar essa vista aqui para vocês gente saca só aquela piscina natural ali logo ali embaixo ali é a baía dos porcos e ali tem uma piscina natural só que agora o mar está encheio então vamos esperar um pouquinho nossa praia particular né mãe só nossa nosso pequeno paraíso olha a cor da água essa aqui é a nossa pousada gente essa é a entradinha acabamos de chegar aqui da praia olha que dia mais lindo essa aqui é a entrada da pousada uma gracinha aí a gente passa por esse corredor que eu acho que eu já mostrei pra vocês super lindo pra gente ter acesso aos quartos o marido já está gostando ali do lustre que é de escama de peixe olha isso lindíssima aí a gente faz essa caminhadinha aqui e a gente chega naquele deck onde a gente tem acesso à cozinha e aos quartos maravilhoso o dia está incrível ali tem uma jacuzzi bem linda aqui nós temos o quarto que gracinha gente completo pra cama de casal quem quiser trazer os filhos tem uma caminha extra aqui ali tem uma pia com bom dia hoje é sabadão aqui mais um dia nesse lugar maravilhoso acabamos de tomar café da manhã e olha essa presença ilustre gente look pra aventura de hoje biquininho o baixo da camisa short o maridão está parecendo um gringo gringo isso e chegamos um pouquinho mais distante mas o Bisu é surreal de lindo gente vamos descer agora aqui essa escadaria e uma coisa muito legal que me falaram é que é tudo reciclável foi tudo feito com produtos recicláveis aqui da ilha legal né nossa que coisa mais linda chegamos aqui praia do sueste chegamos na praia do porto gente aqui é propício pra mergulho tem um pessoal fazendo curso de mergulho aqui é ali onde a gente pega as embarcações mas a água é maravilhosa nós estamos aqui com os equipamentos de mergulho pra já já fazer snorkel né um mergulho de cilindro a gente ainda não teve coragem e olha que legal gente aqui tem um é laser o canu que a gente usou era de trigo o canu o garfinho aqui de madeira copinho de papel não tem nada de plástico aqui na ilha desculpem aí nós desquinhos hoje eu mereci dar uma arrumadinha que não só de biquíni vive a pessoa né tô bronzeada pra caramba coloquei um lookinho tô aqui passando a tarde meu maridão olha que gracinha um restaurante que a gente veio conhecer aqui em Noronha gente já tava querendo vir aqui faz dias mas é difícil conseguir vaga mais um dia em Noronha faltam dois dias pra gente voltar e a gente tem que fazer o que? tomou uma cotonetada cotonetada no nariz pra gente virar a ilha a gente precisa fazer o teste e pra sair também que maravilha pois estamos indo lá no aeroporto agora pra resolver isso pois hoje a gente tem passeio de barco na parte da tarde olha olha aqui no aeroporto tá preparado? tá preparado? tá teste rápido feito voltamos aqui pra pousada pra aproveitar um pouquinho porque daqui a pouquinho temos passeio de barco daí a gente resolveu aproveitar essa área aqui da pousada que é maravilhosa meu dia tá um espetáculo e eu vou passar aqui um pouquinho aproveitar esse cantinho da pousada que é muito aconchegante gente chegamos no porto pois agora a gente vai pegar uma embarcação pra gente fazer um passeio de barco e aí pronto? ai meu deus gente será que eu vou conseguir ver os golfinhos? estamos aqui no meio do mar na missão de vê-los hoje morro dos irmãos vamos ver se der eu vou gravar pra vocês oi 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 o Batizado já, hein? E além do churrasquinho que a gente tem aqui na lancha, a gente tem aqui acompanhamentos, né? Frutas, salada e essa vista maravilhosa. Maravilhoso, gente. Vale muito a pena fazer esse passeio de barco, viu? O último de Noronha, gente. Vamos aproveitar agora uma prainha. Depois eu vou ver se eu tiro um tempinho aqui pra passar algumas dicas que eu não passei, principalmente de refeições, né? Que não deu tempo pra mostrar muito. Na verdade a gente ficava com muita fome, né? Nem dava tempo de gravar. Mas depois eu vou passar algumas dicas pra vocês antes de finalizar o vídeo aqui. E antes de finalizar essa viagem incrível que tá sendo um sonho realizado. Agora partiu? E pra passar o último dia aqui em Noronha, escolhemos a Praia da Conceição. Que aqui ela tem guarda-sol que vocês podem alugar. E também tem toda uma infraestrutura caso você queira comprar alguma bebida, enfim. A gente ficou entre o Sancho, né? Mas lá não tem. Mas enfim, vamos passar nosso último dia aqui nesse paraíso. Estamos chegando aqui, gente, num restaurante que foi me recomendado muito bem. Que é uma varanda. Vou mostrar pra vocês os pratos que a gente foi pedir aqui. Mas todo mundo que recomendou falou que é muito, muito bom. Tá bonito aqui, hein? Olha isso, gente, que maravilha. E aí vai ficar muito melhor e mais assim, bonito. Vocês gostam de pimenta caseira? Gostamos de pimenta caseira. Aqui tem uma pimenta caseira de cachaça. Pode trazer pra gente experimentar. A gente pediu uma paílha. Essa já é boa, né? Não é uma pimenta ainda. Olha isso, Jesus amado. Obrigado. Os meus amigos pediram uma moqueca de peixe. E o nosso é uma paílha. E aí, vamos... Eita, nós. Tá bonito aqui, hein? Olha isso, gente, que maravilha. E aí vai ficar muito melhor e mais assim, bonito. Vocês gostam de pimenta caseira? Gostamos de pimenta caseira. Aqui tem uma pimenta caseira de cachaça. Pode trazer pra gente experimentar. A gente pediu uma paílha. A gente pediu uma paílha. Olha isso, Jesus amado. Obrigado. Os meus amigos pediram uma moqueca de peixe. E o nosso é uma paílha. E aí, vamos... Eita, nós. E como eu gosto de provar as comidas locais, pedimos uma pimenta, ó. Feita aqui. Enterrada por 10 dias, pra não ficar tão forte. Eu vou colocar aqui no prato. Aqui tá bonito, hein? Hum! Belíssimo. Tem uns cantacolinhos perdidos aqui no meio, né? E hoje pra jantar, nós viemos conhecer o famoso Chica da Silva. É moito. Nos recomendaram muito esse restaurante. Tivemos conhecer. Última noite aqui em Noronha. Eu pedi uma brisqueta de camarões. O meu marido pediu. É filé mignon ou não? Esse calopio de filé mignon. Calopio de filé mignon. O arrozinho. O mal passado. O que que é isso aí? Me conta. Purê? Purê. Nossa senhora. Filézão mal passado. O que é mal passado? O que é mal passado? Ele gosta. E esse é o meu. O cheiro tá bom. E o gosto. Tá bom? O rosto dos deuses. Então a gente recomenda, né? Recomendado. Nos despedindo. Esse lugar maravilhoso. Carreoso, Noronha. Vocês têm gostado, amor? Deixar nas saudades. Voltaremos. Voltaremos. Gostou? Demais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vlog. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem com a gente. É isso. A gente tá ficando por aqui. Voltaremos com energias renovadas. Se inscrever aí no canal. Saudade da Xenha e da Lula. Também. Beijo.